Aí, você precisa do mochilão da hora pra você trampar na rua? Entra lá no motocavlog.com lá mano, compra um mochilão concept pra você aí ó Certo? Mochilão bom, impermeável aí pra você fazer seus trampos na rua, nego velho Tamo junto, é nóis, motocavlog.com Ah, certo cachorro! Estamos no bairro do Paris? Ou Canindé, melhor dizendo Perto do estádio da Portuguesa, não me fala em futebol Não, velho, futebol não, mano Mas eu vou deixar um símbolozinho do São Paulo aí no canto do vídeo Só pra falar, eu sou São Paulino mesmo, até o fim, velho Vai tomar no cu de vocês tudo Vocês são São Paulino só a hora que ganha? Né, velho, cadê vocês? Feio de bichinho, mano, que chocolate, hein, velho Que feio, hein, mano Pior que Brasil e Alemanha, mas aí, tio É nóis, cachorro Ah, eu tô vivo, graças a Deus, tô aqui, velho Você é louco, cachoeira Só por Deus, Perena Punk Se fuder, velho Ah, mano Tá precisando de serviço de motoboy aí, cachorro Você aí que tem uma empresa Tá precisando de serviço de motoboy aqui em São Paulo Litoral Grande São Paulo Região do ABC Viagens de São Paulo ao interior Retirar em São Paulo e entregar no interior Retirar no interior e trazer aqui pra São Paulo Conversa comigo aí Tá com a... Com brindes de Natal pra entregar pros seus clientes Tem um monte de brindes Você vai precisar de alguns dias pra fazer isso daí Vai precisar contratar um motoboy, né De repente a gente faz o seguinte Aí eu vou aí, retiro tudo E faço a logística aqui, faço a distribuição pra você Que tal? Conversa com a gente A gente faz um preço A gente conversa aí Dependendo do volume de entregas que você tiver A gente faz um preço bacana É, é assim que funciona, nego, velho É Me pediram pra fazer um vídeo Que é o seguinte Vamos pegar a marginalzinha agora Que a gente vai ali em Guarulhos Pediram pra fazer um vídeo que é o seguinte É... Opa Beleza, nego, velho Tá com a mão no revólver aí, mano Mas não vai atirar em você não Só porque você é escota armado Você tá aí todo papo Me pediram pra fazer um vídeo a respeito de fama A respeito de ser famoso Eu acho interessante o assunto, né O que mudou na tua vida O que é O que trouxe de benefício O que trouxe de malefício, né O que é bom, o que é ruim Né É... Vai começar Eu não sou famoso Eu sou conhecido Opa Radar Imaginar, mas foda Não dá pra correr nem fudendo Tem que ficar assim, ó Cinquenta Quarenta e cinco Cinquenta quilômetros por hora Porque o bagulho é louco aqui, tio Tem que andar assim, ó Igual uma tartaruga Aqui já não estamos mais Uhul Já não estamos mais na Marinhard GT Podemos sorrir, nada mais nos impede Assim que é a cachoeira Então vamos falar desse assunto aí, né Eu não sou famoso Eu sou conhecido, cara Famoso Famoso é aquele cara que não pode nem entrar no shopping Que a tietagem avança no cara Esse aí é famoso Eu vou no shopping Eu vou no... Eu vou em lugar, cara Que ninguém me conhece Ninguém nunca me conhece Ah, não sabe nem que existe Nem moto filmagem Quanto mais eu vou tocar vlog Eu não sou famoso Eu sou conhecido Nesse... Nesse... Nesse meio aí Nesse... Nesse gênero Né Tô conhecido? Tem tanto Tem os caras mais conhecidos com eu Tem mais conhecido que eu aí Tem os caras com 300 mil inscritos Né, velho Eu tô na casa dos 30 Caminhando para 32 mil inscritos, né É, logo menos estaremos comemorando Aí É Eu sou conhecido, né, cara De vez em quando De vez em quando Eu me troco Aí me tromba na rua Ô, motoca Da hora Primeiro Salve Tira uma foto Que negócio é legal É gostoso Né, meu É Mas tem hora, cara Que eu me vejo Completamente um anonimato Como qualquer outra pessoa É Eu não sei como é Que ia ser famosão Né, vai É Não sei se isso me incomodaria Né Dizem que todo mundo tem seus 15 minutos de fama Eu acho que eu já tive mais que 15, né Tem vídeo meu viralizado aí, né Vídeo da batida É Aquelas reportagens que fizeram comigo, né Todo mundo Na vila, né Lá onde eu moro Todo mundo fala, né Ô, tive na televisão Não sei o que Pá, pá, pá É legal É gostoso, cara Vem Traz benefícios? Trouxe benefícios Vamos Vamos Categorizar por partes É legal? Trouxe benefícios? Trouxe benefícios, cara Trouxe um monte de amigo legal Cara Eu fiz amizades muito boas Muito boas Trouxe o carinho de vocês Tem que sair aqui? É isso? Não Ah, não Eu tô chapando Eu sei onde eu tô indo Eu tô olhando pra GPS Então Olha a Dutra como é que tá Tá nervosa, moleque doido Desse jeito que é Então Então, então, então Falando assim Trouxe o carinho de vocês Os que lembraram que eu tava falando, hein Aquele exercício pra memória lá tá funcionando, hein Aos poucos, hein É Será o fim da memória de Dóris? Opa Foi nóis É desse jeito que eu achou Então Trouxe o carinho de vocês Trouxe o respeito de vocês Trouxe a consideração de vocês Pô Eu consegui, né meu Não me gabando nem nada do que eu tô falando Mas É É É É a última intenção que eu tenho É dar uma de estrelão aqui Falar É Eu sou foda Eu ajudo vocês Né meu Vocês devem isso a mim Nada disso Nada disso, irmão Nada disso mesmo É Opa Cuidado aí PCX Vai batendo 500 aí, mano Ninguém tem culpa O cara Um mudou de faixa pra cá E o outro quer mandar de faixa pra lá Não tem nada que buzinar pro cara Trouxe benefício Trouxe benefício pras pessoas Pô Traz benefício Esse retorno que eu tenho Isso é uma parte legal De eu poder Ter esse conhecimento com vocês Compartilhar essas minhas ideias Pô Eu queria Eu queria cortar você pela esquerda Você foi pra esquerda Abutris É isso aí Tem que ir direto Eu tô tão acostumado a fazer outro caminho ali Que eu já vou meio que no automático pra lá Vamos abutris Não fica com o cu na mão aqui não Que aqui não é lugar de ficar com o cu na mão não Recebo aí Esse respaldo de vocês aí Dizendo que Que meus vídeos Trouxeram alegria Trouxeram distração Trouxeram descontração Tiraram uns e outros Da depressão Vai Você não quer ir Não fica empatando meu caminho não Não vamos acelerar demais Corredor de rodovia é foda Corredor de rodovia é muita treta Cuidado Cuidado Ó Os caras querendo sair Ó o Uno como é que ele tá Sai pra lá porra Caralho Sai desse WhatsApp aí Você tá dirigindo Tá dirigindo na rodovia ainda Pô isso é muito bom cara Isso é muito gostoso Vocês me trazem também Uma alegria muito grande né meu Que é essa devolutiva Essa resposta Pô motocic você me ajudou pra caramba E não sei o que Eu vou num Eu vou num evento né Eu recebo aquele carinho Da galera né meu Os caras chegam Pô esse é o motoca Da hora Que não sei o que Pá 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 Meu é muito louco cara Isso é muito louco Assista seus vídeos Sou seu funk Pá 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 Eu já Vocês sabem como eu sou Vocês que me conheceram em eventos aí Eu sou tranqueira A gente já cai todo mundo junto na zoeira Eu já passo amizade com todo mundo E pelo menos ali naquele momento Talvez a gente não mantenha tanto contato posteriormente Porque é muita gente Mas é Mas pelo menos ali naquele momento cara A gente faz prevalecer a amizade A amizade Todo mundo igual mano Não tem essa de eu sou o famoso e vocês são os fãs Não tem Eu não vejo dessa forma Eu não enxergo A convivência Humana Dessa forma cara De eu sou o O moto filmador E vocês são os fãs Nada disso aí Sinto nojo Quando eu vejo isso Pra ser bem sincero com vocês aí Eu sinto nojo Eu acho nojento isso Entendeu Vai morrer Vai todo mundo comer um buraco Vai filho Vai Vai filho Vai menino Lerdeza Também vou pra lá E não tô nessa moscagem sua aí Se liga Tomar no centro do seu ano Rapaz Comecei um motoboy Que tem uma certa fama Eu já tenho Eu não sei se eu já disse isso nesse vídeo aqui Mas eu já tenho mais de 15 minutos de fama Acho que eu disse Os negócios das reportagens e tal Acho que eu falei Se eu não falei também No outro dia eu falo Pô é legal cara Que nem por exemplo Isso mudou muito A minha maneira de trabalhar Porque eu trabalhava numa empresa Trabalhava numa empresa de motoboy Tá toda surdente né filha Trabalhava numa empresa de motoboy Com o motoboy Abriu o farol Abriu o farol aí mano Cara de louco do caralho moleque Você não tem nem tamanho pra querer ser Marrudão Mas se fuder Tem nem cabelo no saco Já quer ser malandro Tomando seu cu Mudou todo o meu sistema de trabalho Eu trabalhava numa empresa né Pegava os serviços da empresa Ia fazer tudo bem Hoje em dia eu trabalho com aplicativo também Mas eu trabalho muito mais Com meus clientes E quem são meus clientes? São vocês São os fãs né São pelo menos os daqui de São Paulo Já fiz serviços pra alguns outros aí De fora aí né meu Tipo Juninho Bass Eu não sei falar seu sobrenome Juninho Juninho Araújo É isso mesmo Né meu É Alguns outros pessoal de fora aí O Bruno Santana lá De Maringá lá né Ele é de Maringá? É isso? Acho que é Maringá É isso mesmo né Facilita Tem um canal aí Facilita Motoboy Já fiz os trampos pra ele Faço trampo pro pessoal aqui Né meu Então eu tenho contato direto Com muitos de vocês né meu E a gente sabe meu A gente que tem um contato direto aí A gente sabe Virou amizade também É Muito diferente Porque quando se pensa em fama É pelo menos Se pensa em estrela né Em pica das galáxias né Tive o prazer de ir no Rio de Janeiro Conhecer o pessoal aí mano Pessoal super gente boa Pô meu Só amizade velho Pra mim foi Pra mim é tudo muito bom Né velho Essa é a parte boa A parte boa Né velho Essa amizade de vocês Esse vínculo com vocês Puta eu parei bem na faixa de pedestre Já te atrapalhando mesmo né doidão É Certo nego Certo nego Certo nego Desse jeito que é cachorro Então vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos para próxima É Salve pra quem é de Guarulhos aí Tem muita gente de Guarulhos né Não tá salvado vocês aí Cachorreira É Liminha da Falcon Desse jeito que é cachorro Fernandinho O polêmico né Ele mudou o nome do canal dele também De Guarulhos Tem rapaziada aí né mano Tem o Marcelo que tá aí Sempre assistindo os vídeos aí Tem rapaziada aí Tem o pessoal aí Tem as minas aí Tem uma par de gente mano Muitos conhecem pessoalmente Todo esse pessoal aí né meu Já foi até no casamento mano Fui no casamento Liminha mano 54 segundos pra abrir o farol Vamos tirar essa parte de cima da capa Que eu tô fritando tio Fritando Fritando de verdade Será que vai dar tempo? Ai 42 41 41 40 39 38 Aí Uff Tá fritando com essa capa Cadê as luvas mano Bicho As luvas tá lá no baú Eu não vou levantar de novo pra pôr não Né Hoje Hoje estamos andando Sem luvas Não é recomendável Mas estamos andando sem luvas Né Vou falar bem a verdade pra vocês Eu não gosto de luvas Né Por isso que as vezes Eu faço questão de esquecer as luvas Né 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 Se bem que na hora de um capote Elas fazem falta Né É Tem que andar protegido Né Tipo Você não vai andar pensando em cair Claro que não Mas Tem que andar protegido Se não se for assim Vai andar sem capacete Tá todo lado Tá todo lado Foda-se Bora Você entrou em Guarulhos Olha uma MT 07 Aquela ali Não Aquela ali é a 09 Pelo esquema dela Ali é a 09 É De entrar aqui É isso mesmo Coisas boas Né Esse Esse conhecimento Né Essa consideração Que a galera Eu prefiro dizer Eu prefiro Em vez de dizer Que eu sou famoso Eu sou conhecido Eu sou considerado Isso pô É muito mais legal Certo Eu tenho um respeito Pra galera Né Tudo bem Que tem Os pés de breque Aí né Mano Tem uns malucos Até talarico Aí no desbaratino Aí hein Tio Deixa vocês Eu não falo mais Com talarico Talarico A minha Vocês não roubar não Vai tomar no cu De vocês Mas é isso aí Veio Chapéuzão Atolado Então Tem as partes ruins Qual que é a parte ruim Da fama A parte ruim Da fama Uma eu já falei É A parte A segunda parte ruim Da fama Né cara Muitas Às vezes Tem coisas que acontecem Que chateiam Que Que às vezes Frustram Entendeu Como por exemplo Alguém Alguém tá querendo Trocar ideia Com você Você não poder Dar atenção Entendeu É É Existem várias situações Entendeu Por exemplo Né velho Situação WhatsApp Eu uso o WhatsApp Pra trabalhar Né velho É Tudo bem Diminuiu bastante O pessoal entende bastante Mas de vez em quando Tem uma pessoa ou outra Às vezes o pessoal chama Às vezes é até uma ideia interessante Só que eu não posso responder Cara Né A maioria das vezes Eu não posso responder Eu tô ali priorizando Eu tô aqui em cima da moto Eu tô priorizando O trabalho Eu só atendo Em caso de trabalho Então é uma coisa Que às vezes Tipo Fala Porra mano Eu até queria trocar ideia Mas não posso E tem hora que você Não quer trocar ideia Tem hora que você não quer Por exemplo Aconteceu Outro dia O dia que eu fui pro salão Das duas rodas Cara Eu tava acidentado Eu tava sentindo tanta dor E eu tava dopado Do remédio O tramal O remédio É forte pra caralho Quem já tomou Sabe que o bagulho Dá uma baquiada Você fica meio groguição Mesmo Dá uma vontade de vomitar Eu tava numa dor Da porra No salão das duas rodas Um monte de gente Me reconheceu Mas eu não conseguia Dar atenção Porque eu tava morrendo De dor Nossa O motojão Trombei com o motojão O motojão Pô O motoca Não sei o que Lá no instante Daí a marra Daora E eu falei Daora mano Uma prazer Eu não te conheci Mas agora Eu não consigo Nem dar atenção Pra você Que eu tô Todo dolorido Você lembra Se você assistir Esse vídeo Você vai Você vai se recordar Do fato Eu não conseguia Tava foda Tava doendo Pra caralho Tio Você é louco E eu tava Meio grogu E ainda consegui Gravar vídeo Não tá segurando A lenta As vezes Sabe o que Eu tinha a minha Ela Prendia Ficava presa A válvula de escape Você dá uma reguladinha Na válvula de escape Ela volta ao normal Ela consegue segurar A lenta Ela fica fraca Ela perde força A minha Tomava pau De Honda Bis Quando ficava Então fica Xoxona Aí você regula Ela volta ao normal Ela começa a andar Normal de novo É isso mesmo Falou Essa minha Ela não tá Às vezes Ela tá morrendo E ela tá falhando Mas é o bico de injeção Que tá sujo Também nunca limpou Também nunca limpou Tá com 71 mil quilômetros Agora Eu nunca limpei Bico de injeção Dessa moto Preciso limpar Vambora cachorreira Vambora 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 Outra zona De novo E vamos acabar Com os trampinhos De hoje Que nós é desse jeito Ai moleque doido Tá certo Cachorro Que nós é desse jeito Cachorro É desse jeito Cachorro É desse jeito Cachorro O que mais que tem De ruim Tentar lembrar Que eu gosto mais De lembrar de coisa boa Então as coisas ruins Vocês não Né mano Ah tem Acho que é só isso Cara Não sei Eu acho É Esse fato Né De 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 as vezes Eu querer Dar atenção E não poder Né E de que E de que todo mundo Tem seus momentos De Introspectivos Né De individualidade Entendeu Mano Tem hora Que eu não quero Papo Eu tô Né Vocês pensam o que Eu sou 24 horas Só sorriso Tem hora Que eu tô boladão Acabei de tretar Acabei de De acordar Tô Com um milhão De coisa na cabeça Um monte de problema Um monte de coisa Enfim Tem hora Que eu passo Do lado de conhecido E não vejo De tão preocupada Que eu tô Eu tenho muita Né Eu tenho muita Responsabilidade Muita Hoje em dia Eu sou um cara Graças a Deus Eu sou um cara Eu parei de usar droga Aí a responsabilidade Caiu sob minhas costas Falar Ó tio Você parou de usar droga Agora você tem conta Pra pagar Filho pra criar Pai e mãe Pra criar Família A porra toda E aí tio Vamos passar por aqui Tem que sair aonde Na Helio Schmidt Ali embaixo Ali 1250 metros Estamos Do nosso Da nossa saída O que aconteceu Aqui E aí O que que acontece Cachoeira Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai 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 Ah se você não quer Vai tomar No cu Então Chatonil Liga Essa seta Também Motorca Radarzinho É 90 por hora Mas não passa Menos Ah já Vamos sair Ali na frente Ali já Eu senti Que essa roda Da frente Da minha moto Ela tá Torta Depois da batida A moto Tá tremendo A frente É a roda da frente Que tá torta Vou mandar alinhar A roda da frente É Deixa isso aí Depois eu vou mandar Alinhar as duas rodas Que a roda de trás Também tem uma amassadinha É É Moleque doido É Tá parecendo As idas Os problemas Decorrentes da idade Da branquela Já tá Da quilometragem Alta Alta rodagem Mas tudo Tudo são problemas Que se resolve A gente vai dar A gente vai pegar Um mês Aí eu vou dar Uma atenção especial Pra branquela Vou deixar ela Filezona de novo Não se reta a cabeça Afinal acho que ela Ainda vai passar Um bom tempo Pra gente É Moleque doido E aí O que que acontece Né gachorro Agora sim Eu esqueci O que eu ia falar Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem É Tudo desse jeito Cachorro Desse jeito Cachorro Me sinto lisonjeado Hoje em dia De ter amizades De muitos de vocês Fama Sei Não me habituei Até hoje Já me chamaram De famosinho Ah tem isso de ruim Também Já veio os negros Falar aí Você tá famosinho Que a fama Subiu pra cabeça Às vezes isso é decorrente Do que? Da pessoa me chamar E eu não poder Dar atenção Aí a pessoa Acha ruim Nego Vai cuidar Vai cuidar De um canal Do YouTube Com 30 mil Inscrito Pra ver Você vê Eu respondo A maior Mano Tem vídeo Que eu não consigo Responder Mas tem vídeo Que eu pego E descabelo De responder Comentário E tem aquilo Que eu tava falando Eu tenho meus momentos Você não tem o seu Eu tenho o meu Eu tenho momentos Que eu não quero papo Com ninguém não Tem o momento Que eu tô com alguém Você entendeu Eu acho que todos Nós temos direito Até o seu O seu momentinho Lá sozinho Com seus botões Pra pensar Até os momentos Até o seu momento Gostosinho Pra ficar Falando Sacanagem No WhatsApp Pra mulher Ah Ah Tá Tá Todo mundo tem Né Véio Eu tenho hora Que eu não quero O fato Com ninguém É Eu acho que isso é bom Cara Isso é o que você faz Na vida Então velho Eu acho que eu consegui Esclarecer pra vocês Aí Agora eu vou me despedir De vocês De uma forma Diferente Eu vou deixar vocês aí Pra foto do nosso Escrito Aí Eu não sei quem Eu vou pôr Então eu não vou falar nome Chegar na hora De coisar o vídeo Eu vou ver Eu vou ver Manda sua foto Quer fazer uma sugestão Se inscrever Se inscrever Compartilhar Manda sua fotinha Pra nós Né mano As fotos Não é da hora Mesmo assim Eu vou Né mano Vou colocar lá Ou então Eu vou escolher lá Aleatoriamente Uma foto Não sei mano O critério aqui é Uou É nóis cachorro Você tá ligado tio Então tamo junto Muito obrigado Aí ao caminhão Tem radar aqui Vamos aproveitar o radar E vamos Aproveitar o radar É uma coisa tão triste Né cara Aproveitar Só pra desligar o vídeo Muito obrigado Até o próximo